Olá galera do quinto ano, hoje nós vamos falar sobre os predadores da Amazônia. Na aula passada, nós falamos sobre os encantos da Amazônia. Quantas coisas importantes, o tanto que a Amazônia é importante não somente para o Brasil, como para o mundo. E hoje nós vamos falar sobre os predadores da Amazônia. Vamos fazer a leitura da página 31. Predadores da Amazônia. O tamanho da Amazônia dificulta a sua vigilância. Os caçadores e os compradores gananciosos não têm nenhuma ética, seja desmatando, caçando, pescando ou causando queimadas desordenadamente. Para facilitar a rota para o tráfico de drogas, não importa. Nesses casos, não há ética. Portanto, não há respeito, nem solidariedade, nem diálogo. E por isso mesmo, não há justiça. A consciência de cidadania planetária não existe. Os seres humanos destroem essa beleza chamada Amazônia, sem o menor cuidado ou consciência de que o planeta inteiro sofre consequências. A cada mata destruída e a cada espécie morta. É por isso que o ser humano torna-se o maior predador entre os seres vivos, pela agressão à natureza, pensando em dinheiro e ignorando completamente os direitos universais da vida. Você sabe o que é um predador? É um ser que destrói outro ser, ou um animal que se alimenta de outro. Essa palavra geralmente exprime a intenção de agressividade misturada à destruição. Na natureza, existem os chamados predadores naturais, aqueles seres que sobrevivem se alimentando de outros. Isso todos nós sabemos. Afinal, é assim que a natureza equilibra suas espécies. Pois o animal só mata o outro para se alimentar, ou para defender sua família, seu território. Há muito tempo, a Amazônia vem sendo vítima de predadores não naturais. Isto é, aos poucos, os outros seres vivos que nelas vivem estão morrendo, sendo extintos ou ameaçados de extinção. Então, o maior predador da Amazônia tem sido quem? O ser humano. Ele está destruindo a natureza, destruindo várias espécies, não se importando com a importância que tem a Amazônia, não somente para o Brasil, mas para o planeta Terra. Eles não estão ligando, estão pensando cada vez mais no dinheiro, em destruir mesmo a natureza. E agora, crianças, nós vamos fazer os exercícios lá da página 32. Existem pessoas que sempre respeitaram a natureza e hoje sofrem pela violência contra a Amazônia. Leia o texto abaixo e depois comente sobre as suas impressões com seus colegas. Aí você vai ler esse texto aí, Os povos indígenas sempre respeitaram a natureza. Então, aqui está mostrando que o ser humano destrói, mas também tem aqueles que tentam manter a ordem na natureza, como os índios. 2. Baseado no texto, responda as questões abaixo. Os indígenas cortam a madeira, caçam e matam os animais, mas mesmo assim são defensores da natureza. Por quê? Por que vocês acham que mesmo os indígenas matando, cortando as armas, matando animais, eles são defensores da natureza, né? Por quê? Porque eles fazem tudo isso com equilíbrio e não desordenamento. Procure no dicionário o significado da palavra pinguela e escreva nas linhas abaixo. 3. Para os indígenas, a mata não pode acabar. Por quê? Você vai responder nessas linhas aí. 3. Sabendo que muitas vezes não há ética na ação do ser humano com relação à Amazônia, que outros sentimentos também deixam de existir? Você vai marcar um X. Na número 4, continue a frase fazendo a correspondência correta. Predador é, a tia falou várias vezes, que predador é quem destrói a natureza, né? Ou destrói o ser ou você. 5. Baseando-se na resposta acima, responda as perguntas abaixo. A Amazônia está sendo vítima de predadores não naturais? Por quê? Porque o ser humano é considerado o maior predador entre os seres vivos. E na número 6, a consciência da cidadania planetária é rara. Por isso, o ser humano age muitas vezes de maneira irresponsável, causando um grande mal a ele mesmo. Por que é difícil controlar a ação do ser humano contra a Amazônia? Aí você vai dar a sua resposta pessoal aí na número 6, tá bom? Então, um beijo pra vocês, tá? Essa é a nossa atividade de hoje. Fazer a leitura da página 31 e responder as questões de número 1 até a 6. Um beijo pra vocês e até a próxima aula. Tchau, galerinha!